Vocês sabem o que é notetaking, mais ou menos? Vocês praticam na hora de estudar, na hora de... até caçar falhas aí, para quem já começou a caçar falhas? Não, não. Ah, ok. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. O notetaking, mais ou menos, é uma forma que você anota seus estudos, seus bug bounty também. Então, quando você vai caçar uma falha, você tem que ter alguma forma de guardar os dados que você está procurando em certa empresa. E também na hora de estudar, você tem que ter uma lista de estudo, uma lista de falhas para você estudar, e uma lista de várias outras coisas. Então, começando aqui no notetaking, a gente pode usar ele para notas de estudo. Então, seja comandos que você aprendeu em algum programa, por exemplo, você aprendeu o Nmap, você vai salvar todos os comandos dele. E várias... tipo, se você rodar um menos tal letra, ele faz alguma coisa. Então, isso já é uma forma de você guardar na cabeça o que cada comando faz. Aí, já nas notas de estudo, a gente tem ferramentas. Então, algumas ferramentas que você pode usar no bug bounty. Vulnerabilidades. Então, você pode anotar as vulnerabilidades para você estudar, porque você sempre tem que estudar mais vulnerabilidades. Então, você vai ter... por exemplo, você coloca uma meta de, em um mês, estudar CSS, estudar CSSRF e algumas outras vulnerabilidades. Você salvar as vulnerabilidades que você quer estudar. A gente tem também Bypass, que é alguma coisa um pouquinho mais avançada, que são as formas que você pode... você pode burlar os sistemas do site, que é alguma coisa bem legal de anotar também. E eu tenho minhas notas aqui. Vou abrir minhas notas. Essas aqui são as notas de estudo que eu tinha quando eu estava aprendendo bug bounty, mais ou menos. E eu fazia isso aqui mesmo. Deixa eu abrir. Eu tinha notas de comandos, ferramentas, vulnerabilidades. E até que eu fiz uma nota bonitinha aqui sobre enumeração, clientes, payloads. Isso é mais ou menos notekeeping. Você organizar as informações de uma maneira legal para você ver depois. E você poder seguir um workflow, mais ou menos. Mas agora, passando das notas de estudo, para o reconhecimento. Que já é a parte do bug bounty mesmo. Para você reconhecer a empresa. O reconhecimento ali é a primeira parte do bug bounty. Então, é quando você anota as URLs da empresa, subdomínios, diretórios, portas. E mais um monte de coisa, um monte de informação que você achar. Se você achar a senha de usuário de algum funcionário da empresa, também anotar lá. Então, é todo o reconhecimento de você caçar informações sobre a empresa. E com esse monte de informações, esse monte de subdomínio, diretório, porta. Um monte de coisa. Você tem que saber onde você anota. Você tem que estruturar ele certinho. Para depois você conseguir analisar ele na hora de explorar as falhas. Mas agora, vamos para a parte do relatório. Também no note taking, você pode usar ele para o relatório. Que vai ser o relatório final que você vai reportar para a empresa. Então, vamos supor que você achou uma falha nela. Você vai precisar reportar essa falha com o relatório. Então, a partir dessas notas que você tirou do bug bounty. Das suas notas de reconhecimento. Das suas notas de funcionalidades, exploração. Você vai montar esse relatório. E num relatório, a gente tem a descrição. Explicando toda a falha do relatório. A gente tem as imagens. Então, as imagens sobre o sistema. Que você está tentando caçar as falhas. Vídeos. Que é chamado de prova de conceito. Que é o que você vai enviar para a empresa. Para ela ver diretamente qual é a falha. Ou também POC. Que é a abreviação de prova de conceito. E também algumas informações das ferramentas e logs. Que são mais algumas coisas que a gente pode anotar no note keeping. No note taking, no caso. Tem dois nomes. Note taking e note keeping. Você pode usar os dois. Então, vamos fechar aqui o de relatório. E agora que a gente já sabe todas as coisas que a gente pode fazer com note taking. No caso do bug bounty. Na aplicação de bug bounty. Todas as coisas que a gente pode usar o note taking. Eu vou... Eu separei algumas etapas. Algumas etapas de anotação. Que normalmente eu faço na hora de caçar bugs. Então, vou até dar um zoom aqui. Então, as etapas de bug bounty. Então, primeiramente, como eu disse. A gente tem o reconhecimento. Que a gente vai enumerar os subdomínios. A gente vai caçar todas as informações do site. Para quando a gente começar a caçar as falhas específicas. A gente ter todas as informações na mão. E depois do reconhecimento. A gente lista as funcionalidades. Então, vamos supor que você tem... Vamos pegar o... O Reddit, por exemplo. Que é um site. Você faz o reconhecimento dele. Lista todos os subdomínios. Todas as informações. E agora você vai ter que ver as funcionalidades. Que o aplicativo vai ter. Para você poder hackear elas. E encontrar falhas em cada funcionalidade. Então, o segundo passo que eu faço. Depois de saber as informações do site. Ele está todas as funcionalidades dele. Então, por exemplo. Ele tem um upload de arquivo. Ele tem... Por exemplo, o Instagram também. A função de postar foto. Já é uma funcionalidade. A função da legenda da foto. Já é outra funcionalidade. Que a gente pode explorar mais falhas nela, inclusive. Então, é essa parte de... É listar as funcionalidades. Então, vamos lá. E agora, depois de a gente listar as funcionalidades. Eu tenho o próximo passo. Que é listar as possíveis falhas das funcionalidades. Então, eu vou até abrir o Reddit. Que eu dei de exemplo. Abrir o Reddit aqui. Que é um site que ele está no programa de bug bounty. Vamos supor que a gente tem essas funcionalidades aqui do site. Eu vou ter que listar todas as falhas que a gente... Que são possíveis explorar em cada funcionalidade dele. Então, por exemplo. A falha de... Alguma funcionalidade de... Deixa eu fechar aqui. De pesquisa. Você vai ter que listar todas as falhas possíveis nessa funcionalidade de pesquisa. Na funcionalidade de play de vídeos. Então, são essas pequenas funções que cada site tem. E isso a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Inclusive, vamos ver aqui em como mapear e listar as funcionalidades de um alvo. Eu vou explicar mais a fundo. E eu vou fazer um mapa mental com vocês. Pegando cada funcionalidade e linkando uma falha de segurança para ela. Então, vai ser bem legal. Ok. Depois da gente listar as possíveis falhas. A gente tem a última parte. Que é testar o que a gente anotou. Então, já que a gente anotou todas as funcionalidades. O reconhecimento. Todas as informações do site. A gente vai ter que chegar na parte de a gente testar. De a gente caçar os bugs. E com o que a gente anotou. A gente tem. Vamos supor que você usou o seu programa de anotar. A gente está com todos os documentos que a gente tirou desse programa. Por exemplo, do Reddit. A gente vai ter o log de ferramentas. A gente salva o log de ferramentas. Por exemplo, quando a gente roda alguma ferramenta de reconhecimento. A gente salva requisições de APIs e funcionalidades. Funcionalidades, prints de erros e reportes parecidos no mesmo programa. Então, até dá para dar um exemplo aqui. Vou abrir meu Notion. Eu tenho várias anotações de bug bounty que eu fiz. De sites que eu caçei falhas. E eu separei algumas legais aqui para eu mostrar para vocês. Que vai dar para vocês linkarem assim com o log de ferramentas. As requisições, prints de erros e essas coisas. Vou pegar um programa de exemplo aqui. Que é esse aqui. Ele chama Vend. Que eu estava testando. E nele eu peguei o que eu deixei mais bonitinho no caso. Tem uns que eu deixo meio esparramado assim. As prints só para salvar. Mas esse eu até que deixei bonitinho. Então, isso aqui é um note taking de bug bounty que eu fiz. Isso é meio que um mapa de ataque. Sim, sim. Seria tipo um mapa para você saber o que você vai atacar. As funcionalidades. Todas essas coisas. Então, por exemplo, desse programa aqui. Aqui eu anotei algumas funcionalidades que eles tinham. Então, AWS. Vulnerabilidade de AWS. Director Scan. Algumas coisas. Algumas testes que eu tinha que fazer. Aqui eu fiz um reconhecimento das... Aqui. Das tecnologias que estavam rodando nesse site. Então, estava rodando alguma coisa da Amazon. Usou um Apache. Deixa eu ver mais algumas coisas. As bibliotecas que estavam rodando. Então, estava rodando um jQuery 3.4. E mais algumas coisas do Facebook. Isso também se categoriza como alguma funcionalidade. Então, por exemplo, esse Facebook SDK. Eu não sei o que é especificamente. Mas se fosse alguma função de anúncio do Facebook. Você podia listar como uma funcionalidade. Para você tentar explorar ela. Aí, vamos passar para algumas coisas que eu tinha anotado. Alguns serviços. Então, isso já é a parte de reconhecimento. Isso aqui é uma requisição que eu anotei. De uma funcionalidade que tinha lá. E aqui tem até o Final Recon. Que eu sempre rodo ele no início de cada teste. E esse aqui é o exemplo do log de ferramentas que eu falei. Então, quando você roda uma ferramenta no site. Para escanear alguma coisa. Eu sempre salvo esse log. Para depois eu usar qualquer coisa. Então, tem várias coisas aqui salvas.